Zumba! Well let's cut to party! Zumba! Let's cut to this. Zumba! 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 Quero mais Zumba! Quero mais Tá Fim Quero mais Sorrir Tchau, tchau Quero respirar alegria Mesmo quando não estou bem Quero viver a vida Desfrutar o que ela tem Todo é passageiro Vou levar tudo a brincar Nada de tristeza Só quero cantar e dançar Quero mais de Zumba Quero mais de ti Quero mais do ritmo Quero dançar sem fim Zumba, zumba, zumba oh 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 Zumba, zumba Todo é passageiro Vou levar tudo a brincar Nada de tristeza Só quero cantar e dançar Quero mais de Zumba Quero mais de ti Quero mais do ritmo Quero dançar sem fim Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba 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 E aí